É, coloquei até na pauta essa história dos laterais, é, porque Marcelo Beckler, me parece, pra esse primeiro momento de temporada, a principal preocupação do Cruzeiro, me parece uma maior urgência nesse setor, Cruzeiro contratou demais, pras laterais ainda vai tendo um pouco de dificuldade, pra direita ainda tem gente que não tá disponível, pra esquerda, o jogador, em quem o torcedor, em quem a diretoria deposita certa esperança, como disse aqui o Panze, tá na seleção brasileira no campeonato sul-americano sub-20, enfim, como você enxerga os primeiros passos do Cruzeiro e esse assunto que a gente tá tratando aqui agora, Marcelo? Eu assisti o jogo ontem, é, achei que a ideia era repetir parte do ano passado, né, trocando o Bidu pelo Bilu, e o Wesley fazendo o lado direito e fazendo saída de bola pela direita e zagueiro pela direita, como fez o Giovani, né, em boa parte da temporada passada, com o Alisson, mais como um ala bem espetado, de um lado, Bilu do outro, e muita gente por dentro pra atrair marcação e abrir pros lados na hora de, de criar. Mas é isso que o Panze falou mesmo, a marcação não foi boa, deu muito espaço, eu ainda acho que teve muito espaço entre Neto Moura e os zagueiros, acho que ali ficou muito vazio e ficou muito fácil de criar por aquele setor também, e também acho que o segundo jogo da temporada, que muita gente chegou, não é uma ideia de jogo habitual a do Pesolano, eu costumo falar que se o Cruzeiro joga, do ano passado, né, porque desse tá se formando, se o Cruzeiro um dia jogar de azul, no outro dia jogar de vermelho, no outro dia jogar de verde, eu sei que é o Cruzeiro, porque é completamente diferente do que os outros times do Brasil fazem, então acho que até os caras entenderem, adaptarem, pegarem, e alguns vão se adaptar mais e outros menos, no ano passado o Vagninho chegou com uma grande contratação pra Série B, terminou o ano um fantasma, né, nem era relacionado, na verdade eu não sei nem se ele tava no elenco, cara, mas ele começou aquele jogo contra o RT, o primeiro jogo e tal, bem pra caramba, foi exposto contra o América, e depois o estadual praticamente sumiu, então eu acho que vai, que vai demandar adaptação, nem todo mundo vai se adaptar, algumas vezes o Pesolano vai errar, ontem o Bilu foi bastante mal na esquerda, no intervalo ele já trocou, e aí eu acho que o time até assim, no primeiro tempo criou algumas, que o Wesley finalizou de dentro da área, que o Bruno Rodrigues finalizou da meia lua, teve chegada pela direita também, que não teve finalização, mas teve quase, antes o gol de empate já tinha tido jogada de área e tal, o Matheus da voz estragou completamente o resto da avaliação, né, porque ficou, ficou 10 contra 11, acho que sim, que tem essas carências na lateral, mas principalmente entendimento de jogo, e só um pontinho aqui sobre o Atletique, né, é, ficar de olho no Roger, porque parece ser muito bom técnico, a sensação que eu tenho, cara, é que o Atletique já tinha assistido o jogo de ontem, e ele tava rejogando, ele sabia tudo que ia acontecer, é um time que quando o Cruzeiro tava mal, aproveitou e foi pra frente, quando o Cruzeiro melhorou, recuou, mas não tanto, quando ficou 11 contra 10, souberam atacar, sem dar muito espaço pra contra-ataque do Cruzeiro, eles dominaram os tempos do jogo, eles sabiam o que que tava acontecendo tudo ao redor deles, sem desesperar, e conseguiram executar, então não é só um time pra ficar de olho, porque eu vejo que é um time organizado, um time mais moderno, né, uma SAF, não sei o que, desde 2018, tá aí, mas acho que é um técnico também que tá aparecendo bem. E isso que o Becler tá dizendo é importante,